Dias por Aventura E que houvesse um jovem bonito que sempre tem a expressão séria no roxo Isso mesmo, e não pode faltar um chefe Tenho certeza que vai ser muito divertido desenhar uma cena animada, né? Já vamos pra lá Eu até já sei que é um jovem bonito Que ela quiser Eu até já sei que é Já vamos fazer missões Minha mãe é de fazendeiro Tô chapado o dia inteiro Cadê o jogo? Vambora Tá demorado O HD tá... Eu uso isso, cara Eu queria tanto ter um SSD, velho Eu queria tão diferente Nossa Tem jogo que eu queria jogar, cara Mas eu não posso jogar porque eu não tenho SSD Se esses aqui já dão aquela travadinha Imagine Os outros Não, pô Ué, por que não tá fazendo essa missão? E fotografar E fotografar E fotografar E rastrear E rastrear É pra lá Não entendi Ele queria um chefe Que é uma galera pra tirar foto, né? Mas eu não tô fazendo a missão Mas eu não tô fazendo a missão do... Tô fazendo a missão do subterrâneo lá Do espinhadeiro, velho Será que os bichos vão me ver, velho? Me vejo não Tô na paz aqui Vou tirar umas fotos aqui Vou tirar umas fotos aqui Ah, não foi igual as outras Difícil Não foi Não foi Não foi Vamos pro próximo aqui Este autor me pediu para desenhar Um panorama, né? Da espinha do dragão Mas a espinha do dragão é enorme Não sei se existe algum ângulo, né? De onde você possa ver tudo Hum... Espere Esse tipo de cenário Parece mais com o capítulo final da história A propósito Acho que a senhorita moricou, né? Gosta muito da espinha do dragão Tá, bora lá na espinha do dragão Tirar fotos É bem rapidinho Essas missões, né? Nossa Ordem do Abismo Ah, tá marcado no de lá, velho Travou Travou Cliquei em alguma coisa Pronto Cancelei Ah, sempre tem monstro Eu acho que eu não vou roletar nessas orações, não Ah, lá em cima Legal, sinais Planície Ainda tá na missão do subterrâneo ali Marcada Deixa aí que depois daqui a gente vai pra ela E eu nem vi como é que posso pronunciar o nome da galera lá Na entrevista Só que sim Minhas fotos como que é aqui Ahn... Vou botar a Rosária Virar para a espinha do dragão Ah, ela quer de costa Tá Tá bonita Não vou salvar essa aqui não Completamos Completamos Vambora pro próximo Vambora Pega aí já Qual é o próximo? Você sabia que existe Uma área em Mostad, né? Costumava pertencer A lupus Boreais É... Eu li um livro que ele foi o arconte de Mostad No passado Hum... Ele também tem algumas relações com os poderosos Poderes, né? Pra... E a Nemo Estava pensando que se adicionarmos, né? Alguns raios, relâmpagos A cena de luta Ficaria incrível, né? Por que raios e relâmpagos? Você pergunta Bem Porque são muito legais Hum... Você não pode simplesmente desafiá-lo Tudo bem Mas os relâmpagos são necessários Essa cena... Essa cena, né? Será a ilustração, né? Da capa Tá bom Onde é isso? Ué A foto é dentro da toca do monstro Delícia Tem que ir por aqui A foto é dentro da toca do monstro Mas acho que ele não vai atacar a gente, não, né? É a fama de fazer de... Pô, essa música agora não sai da cabeça É bem fácil tirar essas missões desse evento, velho É pra aliviar, né? As missões sempre são um pouquinho mais chatas de se fazer Essa daqui é sempre mais clean Ó, essa cachorrada tá animada, velho Ah, aqui tem monstro Nossa É chato Tomou na paz aqui Olha eles ali Ó, bicho Não quero nada com os senhores Passei Passei Tem alguém que passei não Não tem não Vamos lá ver Na toca do lobo Não dá pra ir pelo outro TP não Tem que pegar esse TP Ficar uma montanha Aí você tem que escalar a montanha mochada Deu mais fácil sair andando, né? Tem que ser de raios Olha Aqui, esse fruto aqui, ó Só tem aqui Deve ter em outros lugares Mas ele quer mais fácil de achar esse fruto, velho O gancho do lobo, né? Opa Ele quer raios Vou ter que pegar a senhorita Deixa eu ver o que ele quer aqui Ahn 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 Ele quer uma ult, cara Hummm Usar um supremo elétrico Ele quer a ult Vou ter que pegar a ult De formar uma ult Calma aí Aí foi Vou ter que bater naqueles monstros lá, velho E só tem eles aqui em cima E eu acho que mesmo que você bata neles Eu não consegui farmar Nossa Eu tenho que farmar a ult Nela Só não sei se vai funcionar, né? Tem monstros ali Tem monstros Sim, sim, minha tia Tá certo É Sim Não Perdi tempo Deixa eu bater Cadê esse cara? Eu tô quase com a ult Quase Cadê o gancho? Sendo você Eu tenho que não pegar a ult Eu vou deixar o seu vivo Pra ter certeza que eu vou conseguir Que não falo da merda, né? Aí vai que eu não faço certo Eu acho Eu preciso da ult Supremo Hum Com perto tem que estar Daquele negócio ali Isso, minha dúvida, né? A espada aqui, ó Faz spawnar o bichão Não quero não Vamos tirar foto, ó Use correto Coitudo, trovão Aio e lâmina, né? Acho que só a ult suprema Não vai funcionar aqui, não Corretudo, trovão Vamos assim Tem que fazer alguma coisa? Não, acho que é aqui mesmo, véi Use o correto Tirar foto Cara, eu vou tentar Inazuma brilha o eterno Não deu certo, não Não deu muito certo, não, véi Não entendi muito bem o que tem que fazer, não Nossa O que é isso? Use o corretor do trovão Raio e lâmina Eu tenho que bater nisso aqui Não sei o que fazer Nossa Eu esqueci Será que tem que ficar Pumado pra lá, não, né? Não tem espaço Ó, bonito esse aqui Mesmo eu consegui fazer aquele Mas eu não consegui desbloquear Esse uso Corre É o uso correto De trovão Do raio e lâmina Como eu vou fazer O uso correto disso? Ué, eu fiz o uso correto Nossa, eu volto com o descobrinho Esse aqui Eu vou ter duas chances de De conseguir Eu tenho duas ult Ó, tirar foto O uso correto do trovão Raio e lâmina Essa foto aqui não parece muito boa Nossa Tá Tá Concluí Ué Concluiu? Você tá dizendo que eu concluí Eu concluí, pô Tá de bobeira Esse escritor escreveu um romance De aventura Sobre a vila Kingseida de Luí Como se pronuncia Essa palavra mesmo Hum, Xi Bom É uma história Reacionada com Xi No entanto Esta vila parece Adormecida De tão silenciosa E tranquila Que ela é Tira o fotógrafo Perto de Kingseida O ângulo deve abrir Deve cobrir Três locais Tá Ah Só fez isso tudo Só pra eu tá, cara Tive que ir atrás da outra Mas eu Tate Com a Shogun Também não entendi Não entendi O uso correto Da lâmina Eu só o Tate Porque a de Shogun Faz animação Será que é por causa disso? E com a animação Não conseguia ver Certinho O que tava do outro lado Que ela faz a animação Deixa eu tirar a Beidou Com a Beidou Deu certo É só o taco Ela apertar Z Com a Beidou Deu certo Vou pegar a senhorita Aqui Só ela também Não Tô tá falhando Tô tá falhando Cadê? Opa O personagem deve estar Em estado inactivo É 6 da manhã Vamos pra 6 da manhã Opa Relógio errado 6 e 1 Não consigo botar 6 horas em ponto não Eu tenho que tirar foto Porque ela tem que parar Vamos botar até a Ninggu Deixa eu ver se ela tem que ficar parada Não vou nem mexer ela Deixa eu ver se ela tem que fazer animação Cadê minha guerreira? Farta Ah tem que fazer animação Aí Oh Pertei todos os botões errados Dá pra ter um note de se ver Pô Desabre o nosso do GeForce Não peça Espera a Z Eu apertando o Z Não querendo Fica bugado Ah Simples Simples Qual é o próximo? Quanto dia? 9 horas Só amanhã Só amanhã Vê-nos próximo Vê-nos próximo